Olá, crianças do agrupamento 5 anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Flávia. Vamos iniciar a nossa videoaula com a música da Galinha Magricela. Prestem bastante atenção nessa música, hein? Vamos lá? A nossa atividade agora, depois de escutar a musiquinha da Galinha Magricela, vocês vão observar quantos ovos ela colocou? Essa é a atividade. Vocês vão pegar o caderno de desenho e vai desenhar a quantidade de ovos que a Galinha Magricela colocou na música. Depois de desenhar, vocês vão fazer a escrita do número, certo? Aguarda o registro dessa atividade. Agora, vocês vão pegar o livro de linguagem oral escrita da página 60, que é a letrinha I minúscula e a letrinha I maiúscula cursiva. Olha só, nesse primeiro quadrinho, está mostrando a letrinha I minúscula e maiúscula na forma bastão, que é a que vocês já sabem, e a letrinha I minúscula e maiúscula cursiva, que vocês estão aprendendo, não é? Do nome desse animalzinho feio que está aparecendo aqui, iguana. Ele é muito feio, é um lagartão, né? Tem gente que acha bonito, a tia Flávia não acha, e morre de medo. A nossa atividade é cobrir o pontilhado da letrinha I minúscula e maiúscula cursiva para treinar essa escrita, não é? Qual que é o som do I? Iiii E como que escreve ele? Vocês vão aprender a escrever o cursivo agora, vamos treinar? Preste atenção nos pontinhos, preste atenção nas setinhas, começando sempre pelo pontinho azul. Depois, vocês vão circular as imagens cujos nomes começam com a letra I. Qual que é o som do I? Iiii Então, vamos ver quais as imagens que começam com o I? Ima Começa com o I? Começa, olha, Ima Agora, igreja, sacaré, iate, automóvel, iorgute Todas que começarem com a letra I, você vai circular, certo? Agora, no mesmo livro, na página 61 Continuando a cobrir o pontilhado da letrinha I minúscula e da letrinha I maiúscula cursiva Vamos treinar Cobre o pontilhado Observa a posição, o tamanho da linha E depois tenta fazer sozinho Para você aprender a fazer no seu caderno Depois, vamos ligar os nomes iguais Olha, os nomes iguais De um lado, está todos os nomes Com a letra cursiva E do outro lado, com a letra bastão Mudam as formas de letras Mas é a mesma escrita Olha aqui, o primeiro nome Igor Vamos caçar o Igor? Olha aqui, ó Igor Igor na letra cursiva Igor na letra bastão Observe bem essa correspondência E faça a ligação correta Certo? Depois dessa atividade Vocês vão lá para o livro de matemática Na página 60 Todo mundo já está com o livro nas mãos Agora é Vamos continuar fazendo as nossas adições Ó, vamos descobrir o resultado E ligar a quantidade Ó, vocês estão vendo De um lado tem os números Formando as continhas E do outro lado As figuras Correspondente ao resultado De cada continha dessa Olha só Essa primeira Dois Mais três Quanto que dá? Um Dois Três Quatro Cinco Dá cinco Você vai colocar o número cinco E vamos procurar A imagem que corresponde Às cinco Olha só Você vai contar de um por um As rosas Os trenzinhos Os peixinhos E as joaninhas Na nossa primeira continha O que tem cinco figurinhas São os peixinhos Olha Um Dois Três Quatro Cinco Então Esse grupo De peixinhos Corresponde ao resultado Da nossa continha Certo? Assim você vai fazer Até o final Não se esqueçam De registrar E mandar aqui No WhatsApp Da FAM Um grande beijo Para vocês E até a nossa próxima aula Tchau Tchau